Perguntaste-me outro dia Se eu saberia o que era um fado Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Aulas vencidas Noites por dias Sobre as minhas águas Namoraria Cantou-me o fim Choram-me o que estás A porção Se a pessoa se ilumina Não é o pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso Se queres ser o meu senhor E te dizer para o teu lado Não me fales Só de amor Fala-me também do fado O fato que é meu castigo Só nasceu para te perder O fato é Tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Aulas vencidas Noites por dias Sobre as minhas águas Namoraria Cantou-me o fim Choram-me o que estás Amor-me o ciúme Aulas vencidas Se a pessoa se ilumina E te dizer para o teu lado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso